Hoje vamos conhecer um projeto pioneiro em Florianópolis que tem a administração compartilhada. O Centro Cultural Continente Franklin Cascais quer trazer muito aprendizado e promover a arte além da ponte. O Ponto.org está no ar. O primeiro passo para a transformação começou com o prédio. Uma antiga construção onde funcionava um almoxarifado ganhou cores, novas instalações e muita dedicação para se transformar em um espaço aguardado pela população. Nós realmente pegamos o prédio sem nada, sem nada de estrutura, nada artístico. Então tivemos 30 dias para realmente fazer a adequação necessária dele e tivemos um projeto, tivemos um arquiteto responsável por esse espaço e realmente trazer algo artístico, interessante, onde as pessoas se sintam aconchegadas e realmente respirem arte nesse local. Aqui são desenvolvidas diversas atividades gratuitas para a comunidade. Como exposições, oficinas, saraus e eventos voltados para a produção artística. O propósito desse espaço realmente é fomentar a cultura local de Florianópolis e do continente, trazer essa visibilidade além da ponte, saber a importância onde o bairro e o continente tem os artistas que tem aqui. Realmente é resgatar a arte local do continente, trazer essa visibilidade dos artistas locais através de exposições, de saraus, de mostras de arte. Eu também trabalho com dança, então com mostras de arte, com dança, tudo aquilo que realmente vem a trazer a cultura para esse espaço público. Eu sou apaixonada pela arte, eu nasci na arte, eu tinha aulas de arte no CIC, quando era pequena, a partir dos três anos de idade. Então eu entrei também na parte do teatro, na parte da dança, então realmente eu sou uma apaixonada pela arte e por estar envolvida na arte e entender a importância da arte na nossa cultura local em Florianópolis. O Centro Cultural do Continente veio com a proposta de trazer a arte além da ponte. Enfim, as atividades de cultura sempre estiveram muito localizadas na ilha, pela Prefeitura Municipal, pela Fundação Flamengo em Cascais. E agora, com a parceria com a Hope House, instituto maravilhoso que faz um trabalho social, educativo e cultural, estamos aqui com as rédeas na mão desse Centro Cultural, então muitas exposições fotográficas, artes plásticas, fizemos um sarau, teremos aqui feiras culturais, oportunizando assim os artistas da nossa região a mostrar a sua arte, o seu talento, o seu trabalho. É um dos centros que fazem parte dos equipamentos externos da Fundação, administrada pela Prefeitura de Florianópolis. E ainda mais importante ressaltar também essa parceria com a Hope House, que é uma organização social que chega para fazer também esse bom trabalho, esse incremento da arte e da cultura, num dos bairros de maior movimentação. Mas é bom que se diga que o Centro Cultural do Continente não é só para coqueiros, não é só para o Estreito, para Capoeiras, para os demais bairros da região continental, mas para toda a cidade de Florianópolis. E mais especial ainda ressaltar que 2022 é um ano também muito importante para a Fundação Cultural, porque agora em julho nós completamos 35 anos, a Fundação foi inaugurada em 29 de julho de 87, justamente para fomentar a arte e a cultura na nossa cidade. Então, a todos, os nossos cumprimentos, a nossa saudação por todo esse momento. A maquete do novo local, criada por um morador da região continental de Florianópolis, já indica que aqui tudo é construído em parceria entre poder público e comunidade. Um centro cultural também não se faz somente de governo, ele faz principalmente de pessoas e de moradores. Então, eu acho que agora é a hora da própria população dizer do que ela é feita. Muitas vezes a gente fica no discurso e nós estamos em épocas que o discurso, o virtual, está muito mais importante do que se fazer alguma coisa. Então, eu acho assim, da minha parte, ou do Conselho, eu como presidente do Conselho, ou como cidadão, eu entro nessa porta aqui e digo, pô, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso participar? Porque esse é um centro onde aqui as pessoas vão aparecer realmente. E tem que ser um centro que vai aglutinar energias boas, pessoas boas e que se construa. A gente saia do falar e passamos para o fazer, que eu acho que é a nossa dificuldade hoje. Então, para esse centro cultural aqui, que é de coqueiros, do continente, ele tem que ter a sua personalidade. e as pessoas precisam construí-lo. Porque, certamente, se elas se envolverem, assim como ao longo dos anos se envolveram, isso aqui nós teremos um centro de convivência muito bom e que vai cumprir suas funções. A cultura tem que estar aberta, sensível a toda a camada cultural e artística da nossa cidade. Trazer isso para o continente é importante, dar visibilidade e mostrar que o continente tem carnaval, tem artista plástico, tem, enfim, a cultura em várias linguagens está aqui presente. Esse espaço é um ganho. Depois de 20 anos, nós conseguimos conquistar esse espaço para a comunidade do continente. A cultura é feita de várias linguagens culturais. Então, trazer isso para o continente e para a nossa cidade é muito importante. Florianópolis é uma cidade cosmopolita. Aqui não tem só um manezinho. Aqui tem um índio, tem um negro, tem um europeu. Importante esse balaio cultural que faz presente no nosso município. Em Florianópolis, esse é o primeiro projeto cultural com a administração compartilhada. Temes é presidente da Hope House e vai explicar para a gente, né, Temes, como é que foi a construção desse processo todo até chegar até aqui. Tudo bom, querida. Obrigada pelo convite de vocês para estar falando um pouquinho aqui dessa iniciativa. Mas antes de até falar diretamente da nossa parceria hoje que a gente está executando, vocês estão conhecendo aqui, é falar um pouquinho de onde surgiu também o Instituto Hope House que é o Instituto que ganhou a licitação ali, né, a licitação, né, acho que até a palavra correta, é o edital que nós escrevemos na cultura ali junto com a Franklin Cascais e a Prefeitura de Florianópolis da Secretaria de Cultura. Então, a gente tinha o edital aberto, nós escrevemos e o Instituto, ele viu a possibilidade, a oportunidade de poder fazer um espaço que estava na verdade, sendo, a pessoa estava procurando o que fazer com esse espaço, né, para a comunidade aqui, que deu vários problemas, era uma casa que estava sendo invadida diretamente. Então, esse espaço, a gente viu como fazer ele trazer cultura para a cidade e aqui para o continente e utilizar esse espaço e abrir para a cidade, né. Então, o Instituto viu essa possibilidade, a gente começou a escrever o projeto, submetemos esse edital e passou o edital, a gente ficou muito feliz com a oportunidade de aprender. Essa é a nossa primeira parceria onde a gente está fazendo a administração cultural e toda a adequação do espaço que é da Prefeitura, da Fundação Franklin Cascais. E o Instituto, ele já tinha essa história com projetos de cultura, né, até esse ano a gente faz 10 anos. Então, a gente sempre, ele nasceu para construir projetos de cultura com impacto principalmente focado em crianças e adolescentes, ali, infanto e juvenil, que estão numa situação de acolhimento institucional de uma forma protetiva. Esse conhecimento, essa credibilidade, ajuda muito, sem dúvida, num projeto como esse, né? Exatamente. Confesso para vocês que a gente viu de tudo que a gente fez nesses 10 anos, desde projetos com artes cênicas, música, teatro, dança, né, artes visuais, moda, com esses adolescentes, a gente foi aprendendo a ver que a cultura pode também ter um impacto comunitário, um impacto social e a gente viu a possibilidade, até porque quando a gente escreveu o projeto para cá, a gente apresentou para a Franklin Cascais e a Lia Secult, aqui de Florianópolis, uma forma de não somente trazer cultura em eventos, em como a gente faz saraus, exposições, apresentações, mas também com ciclos de arte para a comunidade, ou seja, a gente, todos os nossos projetos tem que ter algum impacto, tem que ter uma forma de retorno comunitário para que a comunidade possa ter acesso à arte, à cultura, à formação mais técnica e por isso que nesse projeto a gente colocou vários ciclos de formação e hoje está vindo pessoas aqui do bairro em todo o entorno e a gente pensou nessa forma de colocar o projeto para cá de arte além da ponte, então não pega somente coqueiros, estreito, quem conhece Florianópolis aqui sabe que é o entorno desse prédio do lado do parque de coqueiros ali, bem do ladinho do posto de saúde, mas também pega as comunidades em torno. É um desafio bom, né, agora, a partir de agora, trazer essas pessoas para cá, como é que está essa questão? Olha, a gente se surpreendeu, porque a gente colocou a inscrição dos ciclos e muita gente começou a entrar em contato, a gente nem estava aberta ainda, porque a casa aqui, ela foi inaugurada pela Fundação Franklin Cais Cais, em maio, e aí, quando ela foi inaugurada, a gente já abriu a inscrição inicial para os ciclos e nisso começou a vir gente passando na rua, olhando, não, se eu quero me inscrever também, então a gente nem tinha anunciado ciclos e já começou, na verdade, essa inscrição, então hoje as turmas estão lotadas, tem fila de espera para alguns ciclos, mas você pode vir aqui, pode conhecer, pode ver como a gente vê a possibilidade de abrir mais turmas, mas estamos nos prendendo com cada dia. Esse primeiro momento, né, que você fala de turmas lotadas, mostra como esse espaço cultural estava carente de iniciativas, como tem pessoas interessadas, como tem artistas precisando mostrar seus talentos. É verdade, mas a gente vê que a gente não fez isso sozinho, como é a primeira vez que a gente está nessa administração compartilhada junto com a Fundação de Cultura e a Secretaria de Cultura, a gente viu que aqui é muito organizado também, então tantos as associações, os grupos do próprio bairro de Coqueiros, as associações de moradores, eu nem sei o nome de todos, mas de todos que vêm aqui de alguma forma, eles pediam isso para a cidade, para a iniciativa pública, né, então a gente veio de uma forma, aprendendo também a entender o anseio, eu acho que isso aqui pode ser o primeiro de muitos, que a própria prefeitura pode disponibilizar, até mesmo para as associações, de moradores locais, para as organizações em torno aqui, porque vê que realmente pode acontecer isso, às vezes uma associação pode entender mais o anseio da comunidade, dos bairros, do que provavelmente a prefeitura não consegue lidar com todos os detalhes, né. Quando existe essa abertura, quando existe esse diálogo, existe muito menos chance de errar, né. É, talvez, digamos assim, um erro sempre vem, a gente aprende, mas a gente, essa oportunidade de acerto, é parte de todo mundo querer fazer o negócio dar certo, porque não adiantado a gente estar aqui, a gente vê uma possibilidade, vamos trazer o projeto para cá, a gente conhecendo, se não fosse a comunidade, as associações locais que são muito importantes, seus representantes vêm aqui, não daria certo, porque não é somente, também não só o desejo da prefeitura, que quer fazer e às vezes, ó, disponibilizo, como a gente pode fazer? Então, talvez, isso é uma oportunidade de união de forças, né. E aí a gente vai aprendendo nesse jogo de cintura como realmente entregar o melhor em pouco tempo para mais pessoas possível. Um espaço muito bacana e é legal dizer que é tudo gratuito, né. Tudo gratuito. Então, se você tem uma exposição, se você tem, quer fazer uma apresentação aqui, se você quer participar de algum ciclo, você pode vir aqui, entre em contato, se informe, a gente também está divulgando, procurando divulgar o máximo que a gente consegue em um tempo curto, mas pelo menos você vem e a gente tem a possibilidade, tem aqui como você pode participar e também usufruir desse espaço. Conhecendo também é bom que vai gerar muita propaganda boca a boca, né. Um vai contar para o outro, vai contar para o outro e assim vai, né. É verdade. E é isso que a gente quer, a gente quer que esse realmente espaço esteja cheio de pessoas, né. Só de equipe que está vindo aqui, professores de ciclos e tal, já está realmente movimentando bastante. Então, a gente realmente quer e abre aqui. Então, a gente convida. Vem aqui, se você está passando aqui, quer tomar um cafezinho, agora tem cafezinho para você tomar, não tinha nada aqui, agora já tem. Então, você já pode tomar um café, pode vir aqui conhecer, já tem um espaço confortável para você sentar, marcar um ponto de encontro, está esperando alguém, vem aqui, vem ler seu livro. A gente está organizando tudo aqui para ser um espaço aconchegante, criativo e cultural aberto para você. O dia da inauguração da agenda cultural foi repleto de atividades, apresentações musicais, artesanato, intervenções urbanas, integração entre artistas e moradores, exposição fotográfica. Renato de Souza exibiu o voo das gaivotas, registros desafiadores de quem precisa de um olhar apurado e sorte de estar no lugar certo, na hora certa, para registrar estas belas imagens. E aí foram três anos fotografando elas, tive mais de 3 mil fotos, para escolher 30 fotos, foi difícil, são várias fotos bonitas, e daí foi isso, paixão pelo mar, vendo as gaivotas ali próximas aos pescadores, e daí tive essa ideia de pegar vários momentos delas voando assim. Florianópolis estava prestando um espaço desse, aqui na grande Florianópolis tem vários artistas, fotógrafos, precisavam de um espaço, então isso aqui foi importante, aqui para o bairro e para Florianópolis, ter um espaço para fazer exposição, mostrar os seus trabalhos. Hoje conhecemos mais um instrumento da Fundação Franklin Cascais para fomentar a cultura na região da Grande Florianópolis. A programação pode ser conferida através do site fundaçãofranklincascais.com.br. O .org termina aqui, até o próximo programa.